É o Luca no beat DJ Luca Tá chegando DJ Luca Ele acabou de chegar Avisa lá, avisa lá Que o DJ Luca Acabam de chegar Sai da frente Avisa lá, avisa lá Que o DJ Luca Acabam de chegar Sai da frente Sai da frente É o Luca no beat É o Luca no beat É o Luca no beat Sai da frente Quem é que para o baile todo Deixa o bagulho doido Que bota pra fuder É o Luca no beat Até quem tá de fora brota Já que a cola com a topa O couro vai comer É, é, é DJ Luca Tá chegando DJ Luca Ele acabou de chegar Avisa lá, avisa lá Que o DJ Luca Acabam de chegar Sai da frente Avisa lá, avisa lá Avisa lá Que o DJ Luca Acabam de chegar Sai da frente É o Luca no beat É o Luca no beat É o Luca no beat Sai da frente É o Luca no beat É o Luca no beat É o Luca no beat O couro vai comer O couro vai comer É, 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 é DJ Luca Tá chegando DJ Luca Ele acabou de chegar Avisa lá, avisa lá Que o DJ Luca Acabam de chegar Sai da frente Avisa lá, avisa lá Que o DJ Luca Acabam de chegar Sai da frente É o Luca no beat É o Luca no beat É o Luca no beat Sai da frente É o Luca no beat É o Luca no beat É o Luca no beat Sai da frente